Estou aqui nesse Amanhã Maravilhosa, quase tarde, já está na tarde, porque a exposição começou às 10 horas da manhã e eu cheguei meio-dia. Essa exposição é nos jardins do Palácio da República, no Catete. Eu estou aqui com a minha amiga Bárbara Brito, que é a escritora, que teve lançamento recente na livraria Arlequim, de Flores e Sonhos. Bárbara Brito é também filha da minha recente entrevistada, Regina Brito, e seu livro foi feito pela editora Dawsey, de Lucília Dawsey. Nós vamos fazer uma entrevista com ela aqui hoje, ela vai falar dos seus trabalhos, porque ela está expondo aqui hoje também a sua arte, as suas fotografias, inclusive ela está usando camisetas, que ela mesma faz essas camisetas, também está todas à venda. Podem estar em contato com ela, com a Regina Brito, para adquirir as fotos, adquirir o livro e a camiseta. Ela vai falar um pouco da sua história, dessa construção do livro, da sua inspiração, vai falar um pouco das suas fotografias, como tudo isso começou. Né, Bárbara? Fala um pouco para a gente. Meu nome é Bárbara Brito, e eu tenho um projeto social, que é um projeto que eu vou em hospitais, em casas de repouso, e escolas municipais, contando histórias, e fazendo apresentação teatral. Eu também faço desenhos, tenho meus desenhos, e faço fotos, sou fotógrafa, e com isso tudo a minha intenção, o que é? É fazer com que o idoso, ele seja bem visto para as pessoas, que ele tenha um bem-estar. Então, meus livros, são livros que têm, atrás algo de positivo, eles têm fotografias, têm colagens, as letras dos livros, são letras bem grandes, para poder ler. As crianças também, elas têm os desenhos também, eu também faço com elas no meu projeto social, também tem a palhaçaria, e com isso tudo, é uma forma de resgatar o relacionamento do idoso com a família, com a criança, com o respeito. E todas essas minhas fotos, eu faço com todo carinho, para que quando eu vá lá na casa de repouso, quando eu vá lá no centro cultural, as pessoas possam ficar, essa é uma colagem fotográfica, elas possam se sentir bem, com algo positivo. As minhas camisas são da reprodução das minhas fotografias. E o intuito do meu trabalho é que tudo que eu conto nesse projeto social, eu coloco em livros. Esse agora é o livro de poesia, o Flores e Sonhos. Mas, para o futuro, eu estou acabando de desenhar o livro infantil, que vai ser o livro da Aventuras da Palhacinha Abinha, em que a vovó, ela tem uma neta, e a neta, ela vai falando com a vovó a respeito do carinho, da aproximação de gerações. E as minhas fotografias todas, elas estão sempre embasadas nisso, trazer algo positivo para as pessoas. São flores, são a natureza, são figuras, algo de bom. Porque eu acho que a gente, como escritora, como a sua escritora, tem que trazer algo de positivo para a sociedade, com tanta violência, com tantas coisas de ruim. Então, essa é o que eu quero passar para as pessoas, algo de positivo, algo de bom, principalmente dando ênfase ao idoso. O idoso está muito esquecendo a nossa sociedade. Bárbara, a sua mãe, na outra entrevista, estava comentando que vocês vão receber uma premiação. Parabéns! E gostaria que você falasse um pouco sobre essa premiação que vocês vão receber, que é de grande importância para vocês, pelo trabalho de vocês, de reconhecimento. Isso. Nós, dia 19 de outubro, estaremos recebendo, nós vamos ser o título de Membros da Academia Pan-Americana de Letras e Arte, que é a APALA. E a gente está muito feliz, porque nós fazemos um trabalho social, nós escrevemos livros, participamos de várias exposições, com fotografias, com colagens, com desenhos, e com dança também, com teatro, com palhaçaria. E esse é um reconhecimento muito importante, porque a gente trabalha em polvo social. Então, quando a gente está recebendo um prêmio desse, no caso, uma premiação, de ser membro de uma da APALA, é algo muito gratificante de trabalho sendo reconhecido. Isso é muito importante, porque é uma mãe e uma filha que estão sendo reconhecidas no trabalho social. Isso é muito importante, eu já parabenizo vocês. Qual o local que as pessoas poderiam encontrar você futuramente para adquirir seu livro, Flores e Sonhos? Qual o dia? Porque quem quiser adquirir o livro dela, ela vai dizer onde ela vai estar. É só entrar em contato com ela, que ela leva o livro para você. O meu livro, ele está sendo vendido na livraria Arlequim, foi onde eu fiz o lançamento do meu livro, tem uns 15 dias. E quem quiser adquirir, é só ir lá na Praça 15, no Parça Iberial, na livraria Arlequim, de segunda a sábado, que ele está sendo vendido lá e também pode ser vendido pela internet. É aqui no centro do Rio de Janeiro, na Praça 15, na livraria Arlequim. E também na feira, aqui na exposição fotográfica, que é todo o último domingo do mês. E também no segundo domingo do mês, na exposição de fotografia da BAF, que eu sou associada também à Associação Brasileira de Arte Fotográfica. E as exposições fotográficas são no todo o segundo domingo do mês, no Largo do Machado, de 10 às 4. Quem quiser adquirir, pode ir ou na livraria Arlequim, ou nas duas exposições que eu participo, fotografia. Fala um pouquinho pra gente, pra mim, desse trabalho lindo que é a palhaçaria, que a sua mãe também faz. É a inspiração que a sua mãe traz em toda a sua arte, em toda essa cultura que você tem, que você abrangeu, seu segmento como professora, que é lindo ela se inspirar na mãe dela. A minha mãe, ela é professora, na faculdade, no caso de adolescente, criança, de literatura e português. E eu sempre gostei muito de ler, porque foi um incentivo que minha mãe me deu, e de fazer artes plásticas. Porque tudo que eu englobo é fotografia, literatura, é desenho, que eu faço colagens, eu também participo de grupos de teatro, de palhaçaria, tudo foi influência da minha mãe. Graças a Deus eu tenho uma mãe que abriu um leque de atividades artísticas para mim. E com isso, para mim, foi muito interessante, porque me levou para a minha vida toda. Entendeu? Eu tenho uma atividade, que eu trabalho numa atividade burocrática, mas ao mesmo tempo, faço como hobby essas outras atividades, que para mim são muito prezorosas também. Eu amo o que eu faço, e para mim, só de ter um lado assim, de... Na palhaçaria, que é o lado social das pessoas, que eu posso levar alegria para uma criança, num orfanato, numa escola municipal, que eu posso levar alegria para o idoso, num asilo, num hospital também, para mim é muito gratificante. E é um trabalho assim, que eu faço junto com a minha mãe. E é você ver alegria no olhar das pessoas. Isso daí, para mim, não tem preço. Bárbara, eu quero agradecer sua disponibilidade, seu tempo aqui, do seu trabalho, porque você quer um trabalho, do seu tempo, é um trabalho único. Quero agradecer também, que tanto Bárbara Brito, quanto Regina Brito, elas usam brinquedos, as peças do meu atelê, que é a coleção especial, inclusive elas estão usando, e são umas amigas maravilhosas. E quero agradecer pela entrevista, pela sua disponibilidade, com a doação de preços, para dar essa entrevista aqui para mim. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você também. Obrigada. Obrigada a todos. Um grande beijo para vocês, quem quiser meu livro, vá na livraria Arlequim, que ele estará à venda. Espero que vocês gostem, e sejam muito felizes. paz e bem para vocês. Obrigada.